Olá, vamos a mais uma palavra, uma palavra de Deus para o nosso coração. O título da nossa reflexão é O Balaio e a Palavra, baseado no Salmo 119, do versículo 1 ao 11. Abra sua Bíblia neste capítulo tão lindo, o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. No versículo 11 nós lemos, guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Um jovenzinho chinês se convertera ao Evangelho, estava feliz com a sua nova vida, mas sentia-se frustrado quando se comparava com os outros irmãos. Ele não conseguia memorizar a Palavra de Deus e também, muitas vezes, não entendia o que ele lia nas Escrituras. Resolveu procurar o pastor e pedir-lhe ajuda. O pastor o ouviu com paciência e lhe disse, Olhe, você vai entender o que está acontecendo. Tome este balaio de Taquaras e vá até o rio. Encha-o de água e traga-o novamente para mim. Está bem? O jovem achou aquela orientação muito estranha, mas obedeceu. É claro que ao colocar o balaio nas águas do rio, este se enchia e transbordava. Contudo, à medida que o levantava da superfície, ele se esvaziava, molhando os pés do jovem. E o balaio chegava vazio na casa do pastor. E esta cena se repetiu por cinco vezes consecutivas, sem que o jovem entendesse nada. Então o pastor lhe explicou, Olhe, jovem, este balaio simboliza o seu coração. A água é a Palavra de Deus. A água transborda do balaio. Não fica retida, porque o balaio está cheio de buracos. Esses buracos serão tapados no seu coração pelo Espírito Santo, durante a sua caminhada com Deus. Mas, olhe, a água não ficou no balaio, porém, ela o limpou. Veja, o balaio está limpo. Seu coração vai sendo limpo, à medida que a Palavra entra. Assim, é o nosso coração, em contato com a Palavra de Deus. A água pode não ficar retida, mas o coração fica limpo. Mesmo que você não entenda, leia a Palavra de Deus. Ela tem o poder de nos purificar. Um pequeno poema. A Tua Palavra é água pura, que me limpa e refresca o coração. É mel que da rocha escorre com doçura. É esconderijo de promessas que me oferecem proteção. Vamos orar. Pai, que a Tua maravilhosa Palavra possa fazer o meu coração transbordar do gozo de Tua presença. Ah, como é maravilhoso podermos ler a Palavra de Deus, meditar e saber que ela tem esse poder santificador. Leia, estude, ame, memorize, tenha sempre contato com a Palavra de Deus. Esta meditação e tantas outras fazem parte do nosso livro dia a dia. Está disponível para você na versão digital no Amazon. Adquiram. Vai ser uma grande bênção. Deus te abençoe.